Música Carro Bendeza, agora aqui na 15 de novembro porque eu estou na Globo Renault do bairro Glória E a Globo Renault do bairro Glória quer que você neste mês de agosto leve o Renault 0km para a sua garagem Porque neste mês de agosto, além de promoção, tem os melhores preços, ofertas incríveis, bom dia Anísio Com certeza, pessoa física ou jurídica, a melhor negociação está aqui, Globo Renault do bairro Glória Aqui na rua 15 de novembro, 3622, é muito fácil você comprar seu carro zero, ou seu semi novo, ou você frota E tem a promoção, girou, ligou, ganhou, é seu, já teve ganhador aqui para Joinville Venha tentar a sua sorte, venha pegar a sua chave e tentar fazer ligar o Quid, poderá ser seu São 100 carros no sorteio, vem já para cá, me procure, meu nome é Anísio e vou facilitar tudo para você Muito bem, vem para a Globo Renault do bairro Glória, olha só a primeira oferta Eu tenho para você, aqui na Globo Renault do bairro Glória, Renault Quid Life, a partir de 32.490 A partir de 32.490, tem também Duster completa, 1.6, câmbio automático CVT, a partir de 76.990 76.990 Na linha zero quilômetro, tem Sandero Expressão 1.0 completo, 3 cilindros, a partir de 43.990 A partir de 43.990 Mas na Globo Renault do bairro Glória, além da linha zero quilômetro, tem também os semi novos Olha só este Sandero Step Away, este é 1.6, é um Rip Cool 2017, por 46.900 46.900 Para fechar as ofertas, nós preparamos para você, nos semi novos, este Sandero Dynamic 1.6 É um 2015, também calçado de pneus, por 37.900 Seja zero quilômetro, semi novo, as melhores ofertas estão aqui, Anísio Com certeza, além de você ter o melhor preço, a melhor avaliação da cidade, você lhe concorre sem carros Venha tentar a sua sorte, venha buscar a sua chave, vem logo Vem para a Globo Renault do bairro Glória, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui